Você já ouviu falar sobre o misterioso caso de Hermes? No século XIX, Star Cox foi perseguida por uma força invisível, um poltergeist, que a aterrorizou por muito tempo. O curioso é que ninguém nunca conseguiu explicar o que realmente aconteceu com essa mulher. Conheça então a história toda que vai deixar vocês de queixo caído. Mas antes, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e me siga nas redes sociais. Porque hoje é o nosso último caso do nosso mês de Halloween. Em 1878, Star Cox morava em Hermes, no Canadá, junto com a sua irmã, Oliver, e o seu cunhado, Daniel Tiddy, e seus dois sobrinhos. A Star, gente, perdeu a mãe muito cedo e seu pai foi recomeçar a vida com uma nova mulher. Então foi um choque muito grande pra ela. Porém, mesmo com tudo isso, a Star era uma pessoa amorosa, tímida e bem pacífica. A situação em que a família se encontrava naquele momento era boa. Tudo acontecia de forma normal e muito tranquila. Até o infeliz dia em que Star sofreu uma tentativa de estupro por um antigo amigo chamado Bob. Então ele, por meio de uma carruagem, levou ela para o matagal e tentou forçá-la de todas as formas. Ela conseguiu sair dessa situação, mas acabou deixando graves sequelas nela, que na época tinha apenas 18 anos de idade. Essa situação afetou muito o seu psicológico. Ela ficou desanimada, ela chorava bastante, ela só queria dormir. E tudo isso ela deixou em segredo. E nós estamos falando de uma época em que pouco era falado sobre saúde mental. Então podemos dizer que a Star entrou em depressão. Depois de algum tempo, fenômenos estranhos começaram a acontecer na casa onde Star morava com a sua família. Em uma noite, ela acordou muito assustada, dizendo que tinha um rato em sua cama. Todos da casa acordarem foram em busca do animal, mas nada foi encontrado. E o mesmo aconteceu na noite seguinte. Nas noites que se seguiram, a família passou a ouvir batidas, arranhões e outros barulhos estranhos que perturbavam as noites de Star. Ela relatou que às vezes acordava inchada e vermelha, como se tivesse sofrido alguma violência durante a noite. Porém, não sabia como teria acontecido. Assustados com tudo que vinha acontecendo na casa e com a Esther, a família resolveu chamar um médico de confiança para examinar a garota. Porque acreditaram que esses acontecimentos fossem coisas da cabeça dela após o evento traumático. Claro, gente, que de fato poderia ser verdade. Mas durante a visita, roupas de cama se movimentaram sozinhas e barulhos de arranhões na parede começaram a aterrorizar a família. Na parede teria aparecido a seguinte frase, entre aspas. Esther, sua morte é minha. Fecha aspas. O médico acabou receitando alguns sedativos para que a Esther dormisse tranquila. Só que isso não solucionou os fenômenos de poltergastes que a família estava sofrendo dentro da casa. Os fenômenos sobrenaturais foram acontecendo durante vários meses. O que acabou chamando a atenção de muitas pessoas e dando fama à casa da família como sendo um lugar assombrado. E o mais bizarro é que os visitantes tomavam coragem de ir até o local. E assim como a família, eles também conseguiram presenciar os fenômenos paranormais. Só que deu uma pausa nas visitas porque a Esther ficou muito doente. E como a Esther ficou doente, ela foi se tratar longe da casa dela. Só que mesmo quando ela estava longe, os eventos continuaram acontecendo. Só que agora eram pequenos incêndios que aconteciam de forma aleatória pelos cômodos da casa. Depois de algum tempo, a Esther voltou para sua casa. E logo após os incêndios que eu falei para vocês, ela passou a contar que agora conseguia ver os fantasmas. E eles ameaçavam queimar a casa dela toda se ela não fosse embora. Depois de tanto sofrimento e já não aguentar tudo isso, em janeiro de 1879, a Esther foi morar com uma outra família local. Só que para sua infelicidade, os fenômenos paranormais não pararam de acontecer com ela. Ao contrário, aconteceram bastante e também foram vistos por outras pessoas. A Esther foi frequentemente esbofeteada, picada, arranhada pelo fantasma. E uma certa ocasião, ela foi esfaqueada com uma faca. O interesse no caso cresceu à medida que a notícia se espalhou. E no final de março, Esther passou algum tempo em St. John, em New Brunswick. Algumas pessoas locais começaram a questionar sobre a vericidade dos acontecimentos, de tudo aquilo que a Esther estava falando. Com isso, começaram a atacar ela de diversas formas. E enquanto isso, ela foi analisada por pesquisadores que entendiam um pouco sobre fenômenos sobrenaturais. Só que eles não chegaram em nenhuma decisão. A essa altura, vários espíritos distintos estavam aparentemente associados a Esther e se comunicavam com os espectadores por meio de batidas. Bob e Nicole, um fantasma, disse ter sido sapateiro em vida. E outros se identificaram como Peter Cox, um parente de Esther, e Maggie Fisher. Após a visita a St. John, Esther passou algum tempo com os Vandenborg, amigos de uma fazenda tranquila, perto de Amish, e depois voltou para a casa dos Tid, no verão de 1879, quando o fenômeno começou novamente. No mesmo ano, o caso chamou a atenção de Walter Rubel, um ator com grande interesse em fenômenos sobrenaturais, que estava determinado a investigar a bizarra situação. Ele passou algumas semanas com a Esther e com a sua família, dizendo que viu pessoalmente os fenômenos. E o Walter, gente, ele testemunhou objetos em movimento, incêndios, itens que apareciam do nada nos cômodos da casa, e ele mesmo disse que ocorreram esses fenômenos sobrenaturais com a Esther do lado dele. Então não tinha como ela inventar toda essa situação. Ele também disse que testemunhou ataques contra a Esther, com objetos pontiagudos, alfinetes, disse também que conseguiu falar com os espíritos na casa, e disse o nome de três deles. Mary Fish, Jenny Nichol e Elizabeth McNeil. Depois desse acompanhamento, dessa ajuda profissional do Walter, a Esther resolveu fazer palestra em vários locais, chamando a atenção de muitas pessoas, até mesmo das pessoas que consideravam ela uma fraude, pois nem todo mundo acreditava no sobrenatural. Com todas essas reações negativas, e também pelo fato de ter sido assediada em uma noite, ela desistiu de fazer as palestras, e também de tudo aquilo que ela estava vivendo naquele momento. Ela voltou então a Amist, mais uma vez, trabalhando para um homem chamado Arthur Davidson, mas depois que seu celeiro foi incendiado, ele acusou a Esther de ter provocado o incêndio, e ela foi condenada e sentenciada a quatro meses de prisão, embora ela tenha sido libertada depois de apenas um mês. Depois disso, os fenômenos acabaram para sempre. A Esther depois se casou duas vezes, tendo um filho de cada um de seus maridos. Ela se mudou para Brookton, Massachusetts, com seu segundo marido, e morreu em 8 de novembro de 1912, aos 52 anos de idade. O caso dela, a gente foi analisado e investigado por vários pesquisadores. Muitos acreditam que este fenômeno seja inexplicável, só que outros pesquisadores têm outras teorias. Porque assim, pode parecer que a Esther era mais do que instável, ela poderia ser uma psicopata que sofria de sintomas de uma personalidade dividida. Que ela mesma, ou melhor, parte dela, a gente interpretou o Poltergast, além disso, que a maioria dos relatos de testemunhas oculares tinham pouco valor científico e que tinha apenas um beneficiado de toda a fraude, o Walter. Será que ele contribuiu com toda essa mentira? Será que a Esther perdeu a noção com a realidade? A verdade é que esse caso permanece ainda sendo um mistério até hoje. É isso aí, investigadores. Esse foi mais um caso de hoje. Espero que vocês tenham gostado do nosso último caso especial, de Halloween. Coloquem aqui nos comentários se vocês gostaram desse mês. Não se esqueçam de deixar o like, porque vai me ajudar muito, e se inscrevam no canal. Vamos se ver, então, no próximo vídeo. Até mais, investigadores!